Leva a seleção do pagode pra sua cidade 7141411989 93011924 Desejo a todos inimigos vida longa Pra que eles vejam cada dia mais nossa vida Bateu de frente é só tiro bomba e bomba Aqui dois papos não se cria E nem faz história, acredito em Deus Porque ele é o meu tudo Lá de mais alto que tá aqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronto pro combate Quem fica ao me peixe e recalque O meu sensor de vacilão já explodiu Pegue sul e pegue vá Sai daqui vacilão Beijinho no ombro pro encalque passa longe Beijinho no ombro só pros invejados de plantão Beijinho no ombro só que cola com o bonde Beijinho no ombro pra quem tem exposição Beijinho no ombro pra quem tem exposição Beijinho no ombro Beijinho no ombro no ombro pra quem tem exposição Beijinho no ombro pra quem tem positive Somos juntos uma reta Embedagem a todos inimigos Vieira longa Pra que eles vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, só tiro borra de bomba Aqui dois papos, não se cria e nem faz história Credito em Deus, porque ele é o meu tudo, meu senhor Lá de mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote, quase não dá pra te ver Tá achando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronto pro combate Que eu me arro e deixo entrar aqui E o meu sensor de vacilão já explodiu Pega o sorriso, é diva, sai fora vacilão Pra cima, beijinho no ombro pro recalque passar longe Beijinho no ombro só pros invejados de plantão Beijinho no ombro só que cola com o bund Beijinho no ombro pra quem tem disposição Beijinho no ombro Telefone pra contato 714141989 9301-1924 A 5 produções Produções Beijinho no ombro pra quem tem disposição Beijinho no ombro pra quem tem disposição Beijinho no ombro pra quem tem disposição